Olha, borboletas. Opa, e aí? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui pra jogar Forager, um jogo que vocês já me viram jogar, então bora lá jogar um novo jogo, porque eu não tô nem aí, tem. Bom dia, estou aqui na minha ilha. Tem aqui um ferro, bate no ferro. Beleza, peguei minério de ferro, vamos começar aqui primeiro pegando os alimentos, fazendo o que tem que fazer, baga. Vamos começar construindo uma fornalha. Jugo, você não manda em mim. Fornalha! Opa, tô com fome, ciso come. Come um citrino. Opa, nível 2, pontos de técnica 1. Ponto de técnica, temos aqui, indústria, economia, magia e coleta. Mano, acho que eu vou pegar magia, ganho mais XP. Magia! Olha, galera, um vagalume. E aí? O que eu faço com você? Nada, né? Fica aí com o cu piscando. Eita, caramba! Aprendi um rolamento. Ué! Opa, uma fada. E aí? XP! Pouco de ouro que spawnou aqui. Faz uns gotes de ouro aqui, mano. Dá pra fazer dois, cria. Vai ficar rico. Opa! Nível 3. Economia. Eu deveria comprar terras e expandir. Tô nem aí, jogo. Você não manda em mim. Bom, a gente já pegou quase tudo que tem aqui, então acho que a gente devia comprar uma ilha. Temos aqui só essa que dá pra comprar. O resto é tudo muito caro. Que isso, mano? Umas beterrabas gigantes. E aí, tia beterraba. Tudo bem? Você é incrível. Nós te amamos. Ahn... Tá. Por favor, pare. Caramba, mano. Me senti mal agora. Desculpa, beterrabinha. Nossa, mano. Me senti mal agora. Vai ir batendo a beterraba ali sem querer. Eita, caramba. A slime. Morreu. Mano, mas e agora? O que eu faço? Tô com uma terra cheia de... umas beterrabas gigantes. Ai, desculpa. Pô, mano. Foi sem querer. Tô de olho nessa slime aqui. Ela vai vir pular em mim, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ah, Shazam! Nível 4. Maravilha. Indústria. Deixa eu dar uma olhada nas coisas que eu posso construir. Consegui fazer fornalha e uma forja. Preciso de tijolo. 4. 4 tijolos. Vou fazer uns tijolos. Tijolo, ó. 2, 3, 4. Pega o tijolo. Forja! Ganhei 20 de XP. O que você faz aqui? Moeda, chave, picareta, armadilha. Preciso de mais geléia e vagalume engarrafada. Opa, a slime atacando durante o dia, mano. Tá doida? Mano, eu acho que comida agora tá sendo um problema. Eu preciso fazer umas coisas pra ter comida. Armadilha de pesca. Falta baga. Ô, meu Deus do céu. Por que que eu fui comer minhas bagas, mano? Pega a baga. Era uma edilha de pesca. Vamos ver o que tem aqui fazendo a forja novo. Tem aço, vitamina, tem pão, tem peixe cozido e carne cozida. Hum. Fazer uns lingotes de ouro. Pá, nível 5, ó. Tô ficando bom nisso. Hum... O que que temos aqui? Acho que eu vou fazer coleta só pra, né, ficar nos trinques. Coleta. Cara, eu vi que pra fazer a minha picareta eu preciso de geleia, vagalume e lingua de ferro. Preciso fazer 4 garrafas, provavelmente, pra guardar os margal... os R. Mesa de costura. Preciso de tijolo e fibra. Ok. Mesa de costura. E aí, como é que fazinha? Preciso de fibra. Caio na rede. Areia. Eu vou embora desse jogo. Agora vem um peixe. Vamos assar esse peixe. Hum, o que é isso? Uma beterraba. Aí, ó. Acabei de pegar o meu irmão menor de vocês. Opa, nível 6. Acho que eu vou pegar combate. Vamos passar a faca. Espada de ossos. Lingote, ferro, geleia. Espada de ossos? Mas é feito com geleia. Eu nunca vou entender esse jogo, mas tudo bem, né? Bora lá. Comer um peixão cozido. Hum, que delícia. More slime. Aí. Fazer um pedaço de vidro. Quantos precisa fazer a garrafa mesmo? Dois. Mano, na boa. Eu acho que é a hora da gente pegar outra ilha, né? Vamos fazer aqui. Moedas. Caramba, 72 moedas. É mil. Comprar uma terra aqui. Caramba, mano. Você acha que as terras são baratas? Aí começa a ver essas terras caríssimas. Comprar a mais cara. É. Tem um baú no meio. Fazer uma ponte. Eu não tinha madeira pro resto da ponte. Maldito capitalismo. Ponte terminada. Aí, 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 slime. E aí? Preciso de uma chave. Porra, jogo. Mas aí você dificulta a minha vida, né? Ah, a pesca tá rendendo. Vem com o pai. Nível 7. Cara, acho que eu vou pegar caça, que meus inimigos dão moeda quando morrem. Caça. Dá moeda. Tô rico. Cara, meu inventário tá ficando cheiaço. Eu preciso de uma mochila nova. Será que dá pra fazer? Ah, eu tiro o negócio aqui. Mochila pequena. Precisamos de 10 flores. Tá na hora de matar flor. Aí, ô, caceta. Sai da minha frente. Desculpa, rabanete. Desculpa. Fica quieto que eu não te mato. Preciso de só mais uma flor. E ela não aparece. Será que é pedir de mais uma flor, mano? Até que enfim. Flor filha da... 7 mil anos para fazer. Mochila. Maravilha. Opa. Fadinha do XP. Agora que eu não preciso, aparece uma flor. Opa, nível 8, gente. Eu tô upando muito rápido. Mano, agora eu não sei. Vou pegar a colheita. O que é isso? Que barulho é esse? Aconteceu alguma coisa. O que é isso? Uma estrela cadente? Fragmento de estrela. O que que isso faz? Mineral é bastante raro. Só pode ser encontrado à noite. Não sei pra que serve. Tá uma porcaria. O que é isso, mano? O raio quase me acertou. Opa, nível 9. Mano, eu vou pegar aqui pesca, porque eu preciso que os negócios cheguem mais rápido. Então, pesca. Mudei a forja do lugar, tava me incomodando. O que é isso, mano? Espanou uma galinha. Mata. O que é isso, mano? O esqueleto tá doido, irmão? Morreu. Magrela. Tinha que fazer uma ponta. Só pega essa baga aqui. Fazer uma garrafa pra pegar uns insetos. Bom, acho eu que eu tenho ouro suficiente pra, né, fazer a chave. Vou fazer o máximo de ouro aqui. E bora fazer a chave, vamos pra abrir esse baú. Opa, nível 10. Minérios. Chave pronta. Usa. Opa, que isso? Lanterna. Proporciona a maior visibilidade da escuridão. Bom, no final das contas, eu tenho uma lanterna, 62 pila e uma galinha. A vida nunca foi melhor. Vamos passar, fuck. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.